Em Portugal, o sistema de rega que se usa exclusivamente no tomate é o sistema de rega gota-a-gota. É um sistema, como se pode ver, que tem uma fita em que todos os 10, 20 ou 30 centímetros existe um gotejador que vai permitir regar a planta todas as vezes que nós queramos, mais que uma vez por dia se nós quisermos. E, como se pode perceber, é um sistema muito económico em termos de água. Porquê? Enquanto que antigamente tínhamos que alagar todo o terreno para poder regar o tomate, neste momento regamos todas as vezes que a planta precisa, só na zona onde estão as raízes. É um sistema, portanto, económico em termos de água, mas ao mesmo tempo permite-nos também utilizar adubos para adubar a planta e ao mesmo tempo também podemos utilizar alguns pesticidas, não andando daqui a fazer passagens com tratores a destruir a estrutura do solo.